Olá, muito bom dia! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio, esse é o canal Do Lado de Cá, onde eu sento pra contar pra vocês histórias sobre a vida nos Estados Unidos. E eu tô vindo aqui hoje com um vídeo sobre lei de imigração, mas não se preocupa que não vai ficar chato, não. Eu vou tentar explicar como eu sempre explico, bem facinho, bem rapidinho, com exemplos e tudo mais. Então, se você é aquele cara, ou conhece esse cara que vem pros Estados Unidos com o visto de turista, com a intenção, ou mesmo sem a intenção, mas chega aqui, ele decide trocar pro visto de estudante pra poder estudar, ou ficar um pouquinho mais tempo, esse vídeo é pra você. Porque esse vídeo vai afetar diretamente esse tipo de pessoa, esse tipo de caso. Então, eu vou explicar pra vocês o que eu tô falando. Dia 18 de setembro, umas duas semanas atrás, o secretário de Estado americano, o Rex Tillerson, ele anunciou as novas medidas de imigração. E uma das normas que ele anunciou foi que se você vier pros Estados Unidos com o visto de turista e trocar os seus planos nos primeiros três meses, eu tô fazendo isso direto, né? Mas se você trocar os seus planos nos primeiros três meses de solo americano, você vai ter o seu pedido de troca, seja qual for, automaticamente negado. Então, por exemplo, se você vier pros Estados Unidos como turista, daí você chegou aqui e antes de três meses você decide entrar numa escola porque você quer estudar, vamos fingir que é tudo verdade, vamos fingir que você quer mesmo estudar porque você chegou aqui, você gostou mesmo e você quer ficar fodão no inglês. E você decide estudar, você matricula numa escola fodástica, vai lá e aplica pra poder, pra poder trocar o seu status pra estudante. O seu processo vai ser negado. Porque você, a lei, a regra que ele anunciou é que você tem que cumprir os seus planos que você falou pra imigração, tintim por tintim, nos primeiros três meses. Se você mudar de ideia antes dos primeiros 90 dias, seu processo é negado. Outro exemplo que eles deram, e eu li essa notícia no New York Times, então eu vou colocar o link pra vocês aqui embaixo, se vocês estão em inglês, mas se vocês quiserem ver a notícia, eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem ler com mais detalhes. Mas outro exemplo que eu vi no New York Times é que se você vier pros Estados Unidos, com visto de turista, chegar aqui e se apaixonar loucamente por aquela americana gata, ou aquele americano gato, a gente não julga aqui. Então o que vai acontecer? Se for menos de três meses e você aplicou pra sua troca de status, nesse caso seria o Green Card, seu processo é negado. É negado sem mais nem menos. E isso eles estão fazendo pra poder tentar diminuir casos onde a pessoa vem pros Estados Unidos já com a intenção de ficar. E na verdade, quando ele anunciou, ele até usou essa palavra, que se você vier no visto de turista e você mudar de ideia nos primeiros três meses, eles vão assumir, assumir o que fala, eles vão desconfiar que seja mentira. Eles vão negar o seu processo na desconfiança de uma mentira, que você mentiu pro oficial de migração. Essa norma é válida para quase todos os países. Não, essa norma é válida, ela não se aplica pra 38 países que têm acordos com os Estados Unidos, tipo a Europa, a Europa não é um país, é um continente, eu sei, mas os países da Europa que vêm pra cá, que não precisam de visto pra entrar aqui, que não precisam dar satisfação por que eles estão entrando aqui, eles falam ali o porquê, mas não tem uma aplicação oficial falando, ó, eu tô indo pra fazer isso, e daí você escreve, assina e promete, e jura lá que tá vindo aqui pra ser turista. Então, esses 38 países que não precisam, que têm esse acordo turístico, esse acordo turístico, né, com os Estados Unidos, onde eles não precisam de visto pra ficar aqui, esses países são excluídos dessa lei, dessa norma, dessa regra. Mas se você faz parte dos outros países, do resto de sei lá quantos centenas de países, que existem por aí, que não fazem parte desse acordo, e o Brasil, como esse vídeo é pra brasileiro, o Brasil não faz parte desse acordo, então você tem que cumprir o combinado, pelo menos 90 dias. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, vai falar, Fábio, você tá ficando louco, vai falar, Fábio, um amigo meu fez isso a semana passada, um amigo meu fez isso mês passado. Lembra que eu falei, essa norma foi anunciada duas semanas atrás, pelo chefe, não, não pelo chefe, pelo secretário de Estado americano. Ele falou na televisão, com as palavras dele, não sou eu que tô te falando, eu tô só traduzindo, quer dizer, eu tô falando, eu tô traduzindo o que ele falou. Eu tô colocando o link aqui embaixo do New York Times, então se você quiser xingar alguém, não vem me xingar nesse vídeo, porque eu só sou o mensageiro aqui, tá? Vai ali embaixo, mete o pau no New York Times, mete o pau no Rex Tillerson, mete o pau no presidente, mas não vem meter o pau em mim não, mas se você quiser meter o pau em mim, quer dizer, se você quiser xingar, me xingar, pode me xingar também. Mas, então é isso, eu queria só contar pra vocês aí, qual que é a nova parada da lei de imigração, então, qual que é o plano? O plano é esperar 3 meses antes de aplicar pra troca de status. Se você puder esperar 3 meses, parece que demora aí, acho que 1 ou 2 meses pra poder ficar pronto o processo, não sei exatamente, de troca, mas se você puder esperar 3 meses pra você não ter problema, é melhor, tá? É melhor não arriscar, porque agora que ele anunciou isso, as pessoas vão ficar mais vigilantes. Até os advogados já estão dando essa ideia pro pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!